Música Porque vamos à última onda A missão Felipe Falou Felipe Felipe, a organização da Brasília do Ciclão Ele é do Ciclão Descunda Descinto não Traz o Ciclão aqui Última onda E a disputa Descinto não Quem está colocando ele em jogo Denilson Anu Atual campeão Vamos então Comentar ele Atual campeão Aí vem Denilson Anu Duram disease Tenilson Anu Denilson Anu A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos ao primeiro round de cinco rounds Última round, não valeu, não cinco, não Mais uma vez, obrigado a você para dizer Seus palestinadores, pessoal que estão trabalhando Segurança, funcionários, equipe A todos vocês, eu passo muito obrigado Vocês fazem a diferença no esporte E em breve na nossa página estaremos divulgando Onde será a quinta edição do Open Fight Games Primeiro round Boa sorte aos satélites 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 Aplausos 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 They played, Terba 7, right in Kanaka. They lost their luck and they won! Opa! 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 Que perfeito! Grava o corpo do Cáudio! Faça sua voz, hein! Quem será que vai levar essa luta, esse cidrão? Bom, o capim ou marca a gente lá no Instagram, arroba a volta em fome de enviões. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que é isso? A parte técnica, por gentileza, bastante, a gente dá o resultado, a parte, isso, só pra gente dar o resultado, depois pode entrar, vamos lá então, com tempo de 1 minuto 21 segundos, o segundo round, por nocaute técnico, vencendo e mantendo o cinturão, Anu! Anu é o campeão do tempo do cinturão, parabéns, esse é o Open Fight, esse é o Anu, para trocar o cinturão, A equipe técnica, vai, João, obrigado aos seguranças que trabalharam com a gente, as meninas da cozinha, aos patrocinadores, toda a equipe de Tiger, aguardando do Alana, da Bruna e da equipe, a todos os árbitros que aqui estiveram, todos os lutadores, equipe do Periquim, um dos melhores e maiores sites de combate no Brasil, obrigado também ao... Aud! Aud!